Salve, salve, amigos. Aqui, Terminal Valongo, em Santos. Mais um vídeo de movimentação aqui no Terminal Valongo. Olha a linha 139, indo para o Dali Coutinho, na zona noroeste, em Santos. Circular 80, linha 42, indo em direção ferro e bote. Olha a linha 156. Linha 29, em direção Alcais, ferro e bote, praias, avenida Anacosta. Olha a linha 155, indo para o Rádio Closso. Rua de Rotas, passando aqui, em frente ao Terminal Valongo, para ir para a Rodoviária de Santos, que fica ao lado do Terminal. Mais um linha 29, e esse vai em direção ao centro. Linha 154. Vem em direção Anacosta, praia Conselheiro Nébios. Linha 139. Direção Anacosta, BNH. Linha 152. Olha a linha 191. Indo para a zona noroeste. Linha 156, indo em direção às praias. Linha 156. Olha a linha 154. Esse está indo em direção ao Rádio Clube. Linha 101. Jardim São Manuel. Lá perto da divisa com Jardim Casqueiro, em Cubatão. Linha 184. Essa é a linha 100, que vai para os morros, e depois para o ferro e bote. Linha 194, indo para a zona noroeste. Linha 80. Olha a linha 155, indo para o Rádio Clube. Prefixo 4457. Prefixo 4457. Linha 139. Indo para a zona noroeste. Da Alicotinho. Linha 193. Também indo para a zona noroeste. Linha 155. Olha a linha 185. Olha a linha 185. Olha a linha 185. O que é mais fácil? Passando aqui em frente ao terminal Valon. Linha 152 Indo pro canal 1 em direção às praias E saindo a linha 156 Do terminal Valonco Avenida Afonso Pena E vai embora Linha 156 E vocês estão indo em direção ao Rádio Club Linha 152 Também indo em direção ao Rádio Club Linha 191 Em direção ao Cais Linha 181 Linha 181 indo para os morros Morro da Nova Sintra Ó o Expresso Lucho passando aqui em frente ao terminal Valonco É isso aí galera Um abraço e até o próximo vídeo Inscreva e deixa o like Valeu